Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 35ª Sessão Ordinária do ano de 2021. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Dunizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Preces de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vandio Augusto Rodrigues. Presente. Com todos os vereadores presentes, convido a nobre vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva para a leitura de um trecho da Bíblia. Carta aos Filipenses, versículo 4. A paz de Deus que sobrepuja todo entendimento e guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Quanto ao resto, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, é o que deveis ter em mente. O que aprendestes, recebestes, ouvistes de mim e vistes em mim, é o que deveria praticar e o Deus da paz será convosco. Coloco em votação a ata da 34ª sessão ordinária do ano de 2021. Quem estiver favorável, permaneça como está, quem for contrário, que se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade e teremos o expediente reduzido a 30 minutos para a redação final do projeto de lei do orçamento. Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Ofício 219-2021, piedade 8 de dezembro de 2021, requerimento 135-2021, autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em complemento ao requerimento 135-2021, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva, encaminhamos resposta recebida através do ofício DR2-510-2021 do Departamento de Estradas de Rodagem DR. Valemo-nos o ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício nº 220-2021, requerimento 119-2021, autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em complemento ao requerimento nº 119-2021, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva, e encaminhamos resposta recebida através do ofício 182-2021-RMDT, da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto Lei nº 63-2021, Poder Executivo. Autorizo o Poder Executivo a conceder a Bono Fundeb aos integrantes do quadro do Magistério e das outras providências. Piedade, 6 de dezembro de 2021. Ofício nº 218-2021. Excelentíssimo presidente, temos a elevada honra de submeter a apreciação de vossa excelência e dos seus dignos pares, o projeto de lei nº 63-2021, que autoriza o Poder Executivo a conceder a Bono Fundeb aos integrantes do quadro do Magistério e das outras providências. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração, atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto Lei nº 63-2021. Envia-se, através da presente mensagem, o Projeto Lei nº 63-2021 para apreciação da nobre idilidade. Trata-se de projeto de lei para autorização de pagamento de abono, chamado de abono Fundeb, aos profissionais do Magistério, com recursos do Fundo de Manutenção de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb. Como medida excepcional e transitória ao exercício de 2021, destinada a promover o cumprimento do disposto no artigo 212-A, inciso 11 da Constituição Federal. Cumpre-nos ressaltar que, através da Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 2020, institui-se o novo Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb, cuja vigência teve início em 26 de dezembro de 2020, com a publicação da Lei nº 14.113, que trouxe a devida regulamentação. Com a Emenda Constitucional nº 108, barra 2020, o novo fundo ampliou a subvinculação de gastos de pessoal do Fundeb de 60 com profissionais da educação para 70% aos profissionais da educação. Considerando a receita e a despesa previstas para 2021, a Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Lazer elaborou propostas para atingimento dos mínimos de 70% do Fundeb, com gastos em pessoal, alinhadas com o planejamento estratégico da pasta, objetivando a aprendizagem de qualidade para todos os estudantes da rede municipal de ensino. Contudo, peculiaridades pairam sobre o cenário. Diante da situação excêntrica e o estado de calamidade ocasionados pela pandemia de infecção por coronavírus, covid-19. O fato é que a Lei Complementar nº 173, barra 2020, instituiu restrições para municípios que decretaram calamidade pública, como fez o município de piedade, que impediram que a administração executasse políticas para a valorização dos profissionais do magistério e ampliação de seu quadro de pessoal. As medidas cabíveis no panorama atual foram utilizadas. A proposta do presente projeto de lei de abono voltado aos profissionais do magistério, em natureza excepcional, exclusivamente para o exercício de 2021, destina-se a garantir o cumprimento do percentual mínimo constante no inciso 11 do artigo 212-A da Constituição Federal, a razão de 70% dos recursos do Fundeb. Após a aprovação, caberá à Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Lazer, regulamentar o previsto na lei, trazendo as diretrizes para pagamento do abono Fundeb, bem como definir os valores a serem despendidos com ele, observado o limite constitucional. Assim, necessária aprovação deste projeto de lei. Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de consideração e apreço, a vossa excelência, extensivos a todos os senhores vereadores. Prefeitura Municipal de Piedade, 6 de dezembro de 2021, assina Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto-Lei nº 63 de 2021, autoriza o Poder Executivo a conceder a abono Fundeb aos integrantes do quadro do Magistério e das outras providências. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a conceder aos integrantes do quadro do Magistério, dispostos na Lei Municipal 4.239, de 17 de abril de 2012, em caráter excepcional no exercício de 2021, o abono denominado abono Fundeb, para fins de cumprimento do disposto no inciso 11 do artigo 212-A da Constituição Federal, observado o discriminado no artigo 36 da Lei Municipal 3.112-1999. Parágrafo único, o valor global destinado ao pagamento do abono Fundeb será estabelecido por decreto e não poderá ser superior à quantia necessária para integrar 70,1% inteiros, 70 inteiros e 1 centésimo por cento dos recursos disponíveis na conta municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, relativos ao exercício de 2021. Artigo 2º, poderão receber o abono previsto no artigo 1º desta Lei, os servidores públicos que compõem o quadro do Magistério, na docência e os integrantes do suporte pedagógico estabelecidos na Lei Municipal 4.239, barra 2012. Parágrafo único, faz jus os integrantes do Suporte Pedagógico, do quadro do Magistério da Educação Básica do Município de Piedade, contratados pela Lei Municipal 4.517, de 22 de agosto de 2017. Artigo 3º, o valor do abono será pago aos servidores na forma prevista em regulamento observados os seguintes critérios. Parágrafo único, não poderá ser superior a 50% da remuneração bruta anual do servidor. 2º, será concedido de forma proporcional, observando a frequência individual do servidor, conforme a escala ser fixada em decreto regulamentar, respeitada a assiduidade mínima de dois terços do calendário escolar. Parágrafo único, o abono também será calculado de forma proporcional, observados os termos desta lei e do decreto regulamentar, para os profissionais que ingressaram no serviço público durante o exercício de 2021. Artigo 4º, o valor do abono não será incorporado aos vencimentos ou ao subsídio para nenhum efeito, e sobre ele não incidirão os descontos previdenciários. Artigo 5º, o valor a que se referem os artigos desta lei serão pagos até 31 de janeiro de 2022. O disposto nessa lei não se aplica aos inativos e pensionistas. Artigo 7º, as despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir para o corrente exercício, nos termos do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, créditos suplementares até o limite do montante de 70,1% dos recursos disponíveis na conta municipal do Fundeb relativos ao exercício de 2021. Artigo 8º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 6 de dezembro de 2021, assinado Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Os ofícios encontram-se na Secretaria à disposição dos nobres pares. O projeto será encaminhado à Procuradoria Jurídica da Casa e, posteriormente, às comissões. Passamos à leitura dos requerimentos. Requerimento número 143, 2021. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Nilson Antônio Garcia. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais que se registrem em ata, um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Nilson Antônio Garcia, que foi vereador na legislatura de 1983 a 1988, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, fato ocorrido no dia 21 de 11 de 2021. Requeiro ainda que, após a deliberação, desse Ciência Família Inlutada, Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 22 de novembro de 2021. Assina, Nelson Prestes de Oliveira, vereador PSDB. O voto de pesar será encaminhado à família Inlutada. Requerimento número 144, 2021. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Alberto Duchesck. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que se registrem em ata, um voto de pesar pelo falecimento do senhor Alberto Duchesck, conhecido como Bertão, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, fato ocorrido no dia 23 de 11 de 2021. Requeiro ainda que, após a deliberação, desse Ciência Família Inlutada. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 24 de novembro de 2021. Assina, Nelson Prestes de Oliveira, vereador PSDB. O voto de pesar também será encaminhado à família Inlutada. Requerimento número 145, 2021. Solicite informações sobre o imóvel denominado Torre Hotel. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido e igreja plenária, atendidas as demais disposições regimentais, que seja disponibilizado informações sobre a reforma executada no imóvel denominado Torre Hotel. 1. Qual o valor foi gasto pela administração municipal na reforma do prédio do Torre Hotel? 2. Qual foi a modalidade de contratação? 3. Há projeto para tal empreendimento? Se sim, o projeto foi concluído? 4. Quem era o responsável técnico pela obra? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa todas as informações pertinentes ao requerimento. E, havendo informação, que não seja de domínio público, que seja devidamente identificada, a fim de evitar exposição indevida. Justificativa. Apresento o presente requerimento em virtude da minha função fiscalizatória do uso do dinheiro do pagador de impostos. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de novembro de 2021. Assina, Vande Augusto Rodrigues, vereador DEM. Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. amém. 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 Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 146, barra 2021. Solicite informações sobre o projeto de urbanização do bairro dos Moreiras. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido o igrejo plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja disponibilizado informações sobre o programa Cidade Legal do Governo Estadual e se há outros projetos de urbanização para o bairro dos Moreiras. Solicito ainda que encaminhe o presente requerimento para a Secretaria Estadual competente para que se questione sobre o andamento do programa e os prazos para a entrega. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Faço o presente requerimento com a finalidade de buscar informações sobre a urbanização do bairro dos Moreiras para que possam ser tomadas as devidas providências para que o processo tramite com celeridade. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de novembro de 2021. Assinado, Vande Augusto Rodrigues, vereador DEM. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Requerimento também aprovado por unanimidade. Requerimento número 147 de 2021. Solicite informações sobre o mercado municipal. Senhor presidente, requeiro à mesa ouvido e igreja plenária atendidas as demais disposições regimentais que seja oficiado ao prefeito para que este preste as seguintes informações. Os contratos com os locadores dos espaços públicos do mercado municipal estão em vigência ou vencidos? A administração tem planejamento de abrir concorrência pública para a locação dos espaços do mercado municipal? A administração tem intenção de revitalizar o mercado municipal? Requeiro ainda que se caminhe a esta casa somente informações de domínio público. Em visita ao mercado municipal e em conversa com os comerciantes, constatamos vários problemas em relação à manutenção predial, segurança local, questões jurídicas. Por isso, fazemos os questionamentos para entender a atual situação jurídica e quais os planos da administração para que possamos contribuir com melhorias nesse patrimônio público e histórico do município de Piedade. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de novembro de 2021. Assina Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Coloco em discussão o requerimento. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar o presidente, Adilson Castanho, a mesa diretora, meus nobres colegas vereadores, o público aqui presente, os funcionários da casa e o público que nos acompanha pelas redes sociais. Quero comentar esse requerimento que eu fiz, porque todos nós sabemos que o mercado municipal é um patrimônio do município de Piedade. Ele vem impulsionando há décadas o comércio da área central. Já foi provisoriamente prefeitura, passo municipal. E foi revitalizado em 2014, na gestão da prefeita Maria Vicentina, com emenda parlamentar. Só que, desde então, ele vem sofrendo o desgaste natural do tempo. E, visitando o mercado municipal, conversando com os comerciantes, a gente constatou ali a necessidade de uma revitalização, mas também constatamos diversos problemas de segurança, principalmente, de organização do local. Ou seja, falta mais apoio do poder público para que o mercado municipal volte a ser atrativo, não só para a população do município de Piedade, mas também para os turistas. É muito tradicional que os turistas, quando vêm para Piedade e outras cidades, que eles procurem o mercado municipal, porque é um ponto em que os turistas procuram diversos produtos, sejam eles característicos do município, ou mesmo como visitação para conhecer as características do comércio local. E a gente precisa saber também como que estão os contratos, afinal, é um prédio público. Os atuais comerciantes, eles precisam ter segurança jurídica de estar com os contratos em dia, e também, eventuais interessados, têm que ter oportunidade de participar de uma concorrência pública, caso queiram ocupar os espaços lá. E, conversando com os comerciantes, eu passei ali, fiquei mais de uma hora ali, é assustador como caiu o movimento do mercado municipal. Os comerciantes estão desesperados, porque eles não têm o movimento que sempre tiveram ali, e isso prejudica muito o faturamento, causa demissões. Tem comerciantes ali que estão há mais de 40 anos instalados, e estão na iminência de encerrar suas atividades. Então, é preciso que o prefeito tenha um olhar para o mercado municipal, de prestar apoio na segurança, na revitalização, e a gente precisa saber se o prefeito tem isso no planejamento dele. É por isso que eu fiz esse requerimento. Então, eu peço a aprovação dos nobres pares para que a gente possa saber e contribuir com as soluções que o mercado municipal e os comerciantes que lá estão precisam. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, população aqui presente, funcionários dessa casa, população que nos acompanha pelo Facebook, uma boa noite a todos. Bom, eu vim aqui hoje falar um pouco também sobre esse requerimento nobre vereador. Eu acho que realmente é o momento desse requerimento. Eu acho que a necessidade de uma revitalização naquele espaço é clara, é visual ali, na hora você percebe. E por coincidência, hoje eu passei no mercado municipal e conversei com alguns proprietários ali e eles relataram realmente isso. E já há dias eu vejo que o movimento ali está pequeno, e hoje eles desesperados acabaram falando isso também para mim. uns falando que caiu 30% de venda, outros falando que caiu até 70% e outros até mais. Então, realmente é uma necessidade de um olhar com mais atenção, com mais carinho para aquele espaço, e o seu requerimento veio de encontro hoje para essa necessidade. E gostaria também de fortalecer essa questão, porque um deles relatou uma coisa diferente do que você teve falado aqui também, que segundo ele, um dos motivos que caiu bastante o movimento foi a falta do fluxo de ônibus ali. Usuário do ônibus que pegavam ali, que fazia compra rápida, pegavam o ônibus e já iam para o sítio. Então, ou seja, uma coisa no município impacta em outra. Essa é a grande verdade que a gente tem que ter atenção. Tudo que você faz, ele tem um impacto direto ali e impacta outros setores. E a gente vê também que essa dificuldade é devido à falta de ônibus circulares. E a gente pode até mesmo estender, não somente para o mercado pessoal, mas as coisas ali. O nosso tempo esgotou. A sessão é 30 minutos. É 30 minutos? Tá legal, obrigado. 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 Até mais. Coloco em votação o requerimento. Obrigado. 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 E aí E aí Requerimento aprovado por unanimidade. Passamos ao intervalo regimental. Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a chamada regimental. Com todos os vereadores presentes, passamos à ordem do dia. Sr. Presidente, questão de ordem. Eu vou solicitar o adiamento do artigo 175 do PL 41 e as emendas. Coloco em votação o pedido do nobre vereador. Se alguém for contrário, que se manifeste. O pedido está aceito por unanimidade. Passamos à redação final do projeto de lei número 47 de 2021. O projeto e as emendas já foram lidos e votados em dois turnos. Consulto os nobres pares e se dispensam a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, coloco em segunda discussão a redação final. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Vamos abrir aqui. Ok. Também estou com dificuldade aqui. O sistema não abre. Tentar novamente aqui. Consegui. Ok. Redação final aprovada por unanimidade. Passamos à redação final do projeto de lei número 55 de 2021. O projeto e as emendas já foram lidos e votados em dois turnos. Consulto os nobres pares e se dispensam a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, coloco em segunda discussão a redação final. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Desculpa, coloco em votação. Estou tentando. Redação final aprovada por unanimidade. Passamos ao projeto de decreto legislativo número 5 de 2021, de autoria da nobre vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. O projeto já foi lido. Consulto os nobres pares e se dispensam a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Projeto 7.817, barra 2021. Projeto de decreto legislativo número 5 de 2021. Autora, vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, concede o título de cidadão benemérito ao senhor Sérgio Yuki Murakawa. Parecer após análise do projeto, opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de decreto legislativo. Sala das Comissões, 24 de novembro de 2021, assinam Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente, Caio César da Silva, amatório, vice-presidente, Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte. Parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de decreto legislativo. É o parecer. 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 Coloco em discussão o projeto de decreto. Boa noite a todos. Cumprimentando especialmente a mesa, o excelentíssimo presidente Adilson Castanho, nobres pares, funcionários da casa, aos presentes e a todos que nos assistem, a minha saudação. O motivo maior de ter colocado essa propositura que é, título de cidadão benemérito ao senhor Sérgio Yuki Murakawa, é pela história de vida e pela pessoa humana e a forma com que ele está inserido na nossa comunidade e a forma com que ele vem participando positivamente em todos os sentidos. Para isto, eu vou destacar o histórico dele que na oportunidade nós não pudemos ler. Sérgio Yuki Murakawa, brasileiro, casado com Márcia Kiori Murakawa, nascido em piedade em 8 de outubro de 1955, filho de Paulo Kiyoti Murakawa e Alta Rodrigues Murakawa, pai do casal gêmeos Paulo e Fernanda Murakawa e avô de Lucas e da Alice. Na área profissional, iniciou a sua carreira profissional em 1972 como almoxarife na extinta cooperativa de eletrificação rural de Itapiraí, CETET. Em 1977, foi admitido como balconista na automecânica Sorocaba, Automec. Em 1984, foi para a empresa Neucir Nadelli, onde desempenhou o cargo de gerente de vendas. Mas em 1887, deu início a sua primeira empresa, Sprom Comércio e Serviços de Produtos Metálicos Limitada. A sua segunda empresa foi criada em 18 de junho de 2003 com a razão social Kiosai Comércio e Serviços Metálicos Limitada. A Spromete Produtos Metálicos Limitada é a sua terceira empresa aberta em outubro de 2008 e é voltada também para o setor metalúrgico. Hoje ele tem por volta de... Ele emprega e ele está participando da vida de mais ou menos 90 piedadenses. Na área social, no Educandário Lar de Jesus, desde o início dos anos 2000, vem exercendo diversos cargos nessa entidade, na qual são desenvolvidas atividades de reforço escolar e formação de jovens piedadenses. Na ONG Pela Vida, Núcleo de Apoio à Pesquisa Científica em LDM, Leucodistrofia Metacromática. Nos anos de 2021, participou ativamente na divulgação dessa terrível doença. Na Santa Casa de Misericórdia de Piedade, membro da diretoria desde o ano de 2017, o único hospital da nossa cidade, onde além de serviços médicos hospitalares, também é desenvolvido um excelente trabalho social a todos que necessitam. No Lar da Mônica, diretor segundo tesoureiro, desde agosto de 2019. Essa entidade presta relevante serviço no acolhimento de proteção e amparo às crianças e adolescentes vulneráveis da nossa cidade. Na Associação Comercial e Industrial de Piedade, na CIP, secretário na gestão de Vicente Pereira entre 2004 e 2006, tesoureiro na gestão de 2006 a 2008 de Gilmar Figueiredo e no período em que coordenou a construção da nova sede da entidade. Assumiu como presidente da CIP em 2008 a 2012. Na sua administração, inaugurou a nova sede da entidade, a qual teve início na gestão anterior e construiu o prédio que hoje está instalado, o Auditório Helmut Schneider, a sala de recepção, o refeitório e o setor de arquivos da entidade. Na área esportiva, judoca a faixa preta, segundo o Dan. Iniciou essa arte marcial em 1961, no antigo Caicã, no centro da cidade de Piedade. Foi aluno do mestre Giorgio Osako, onde pôde auxiliá-lo nas aulas de judô. Durante anos, exerceu um cargo de tesoureiro da entidade e participou ativamente na construção da atual sede da associação. Em 1990, assumiu como delegado regional da Federação Paulista de Judô, cargo que permaneceu até o final de 2000. Algo em torno de 17 cidades e mais de 1.700 judocas compunham a regional sudoeste da Federação Paulista de Judô. Participou como chefe da Delegação Paulista de Judô em diversos campeonatos brasileiros. Nos Jogos Olímpicos de 1996, em Atlanta, nos Estados Unidos, foi um dos indicados pela Federação Paulista de Judô para participar como dirigente da entidade nessa Olimpíada. ocasião em que foram medalhistas os brasileiros Aurélio Miguel e Henrique Guimarães, ambos atletas integrantes da equipe da Federação Paulista de Futebol. Nos anos 90, foi agraciado diversas vezes pela Diretoria de Educação, Esportes e Cultura da Prefeitura Municipal de Piedade como destaque esportivo devido à sua participação do judô em âmbito nacional. Essa história confirma a nobre função desse cidadão dentro de uma comunidade, como pessoa humana, na área assistencial, na educação, no esporte e no empreendedorismo. Eu tenho certeza que essa honraria da Câmara Municipal vai fortalecer ainda mais os laços que essa pessoa tem com o município de piedade. Nasceu aqui, aqui plantou sua família, aqui plantou as suas empresas e tem um item mais importante, sempre acreditou no município de piedade, sempre confiou as suas melhores ideias e as suas melhores ações para a nossa comunidade. Nós só podemos agradecer a atuação entre nós. Muito obrigada. Continua em discussão o projeto de decreto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o projeto. Vamos lá! Obrigado. O projeto está aprovado por unanimidade. Peço aos nossos colaboradores que retirem o projeto de lei número 41, que foi votado o pedido do nobre vereador Vande e aceito pela maioria. Passamos ao projeto de lei número 54 de 2021. O projeto já foi lido, consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo. Sim. Sim. Uma vez aceito, peço à excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação, processo 7.790 de 2021, projeto de lei número 54 de 2021, autor, prefeito municipal, proposta, altera a redação, parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 4.281, de 8 de abril de 2013, que instituiu o programa de prorrogação da licença gestante e adotante no âmbito do município de Piedade e da outras providências. Exposição da matéria. O presente projeto, apresentado pelo prefeito Geraldo Pinto de Camargo Filho, tem como objetivo a alteração da redação do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 4.281, de 8 de abril de 2013, que instituiu o programa de prorrogação da licença gestante e adotante no âmbito do município de Piedade. 2º, parecer do relator. O projeto de lei em epígrafe tramita de forma regular nesta Casa, tendo sido efetivada a leitura em plenário e emissão de parecer jurídico. Compulsando o projeto, também verifico que ele está em conformidade com as normas em relação à iniciativa e competência. A procuradoria jurídica desta Casa observou, em seu parecer, que não foram apresentados os documentos previstos na legislação, em especial, a declaração do ordenador de despesa demonstrando que o aumento tem adequação orçamentária e financeira, com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentária, exigência expressa no artigo 16, inciso 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Data vênia, temos entendimento diverso. Ao analisar o projeto de lei, fica claro que o objetivo da administração é ampliar apenas e tão somente o prazo de requerimento do benefício. Atualmente, faz jus ao benefício a gestante que requer o benefício até o final do primeiro mês após o parto, sendo que o objetivo da alteração legislativa é ampliar para que a gestante tenha a possibilidade de requerer o benefício até 90 dias após o parto. Nosso entendimento é de que a simples ampliação do prazo para o requerimento não vai gerar nova despesa, portanto, não necessita da declaração do ordenador de despesa demonstrando que o aumento tem adequação orçamentária e financeira, porque não haverá esse aumento. A ampliação do prazo apenas vai gerar um conforto para a gestante que poderá se dedicar integralmente ao nascituro sem a preocupação de cuidar da parte burocrática da obtenção de um direito. 3. Conclusão. Dessa forma, entendemos que não há impedimentos legais nem de redação para aprovação do presente projeto de lei, motivo pelo qual opinamos pela aprovação. É o parecer, sala das comissões, 4 de novembro de 2021. Assinam Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente, Caio César da Silva Martori, vice-presidente e relator, Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das comissões, de 17 de novembro de 2021. Assinam Joacildo Xavier dos Santos, presidente, José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente e Alexandre Pereira, membro. Coloco em primeira discussão o projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação o projeto. Projeto aprovado em primeiro turno por unanimidade. O projeto será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Passamos ao projeto de lei número 56 de 2021. O projeto e as emendas já foram lidos. Consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo. Sim. Sim. Uma vez aceita, peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação, projeto lei número 56 barra 2021, processo Câmara Municipal, 7.796 barra 2021, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a ratificação e aprovação do Plano Diretor de Turismo de Piedade e da outras providências. Exposição da matéria. O chefe do Executivo encaminhou o projeto lei número 56 barra 2021, que dispõe sobre a ratificação e aprovação do Plano Diretor de Turismo de Piedade. Informa que os trabalhos para a elaboração do plano foram realizados de forma integrada com a CONTUR. Destaca na oportunidade que a Lei Complementar de Estadual, número 1261 de 2015, apresenta que para o nosso município, apresenta para que o nosso município aprimore a infraestrutura turística. Apresenta a revisão do plano com atualização do inventário da oferta turística e os estudos da demanda turística, objetivando a realização de ações sólidas para alcançar o título de estância turística. Ressalta as possibilidades turísticas do nosso município com a terminologia de segmento preconizada na Lei Complementar de 1261 de 2015. Turismo cultural, turismo rural, ecoturismo, turismo religioso, turismo náutico e turismo de negócios e eventos. Finaliza informando que o antigo Plano Diretor de Turismo conseguiu o título de MIT, Município de Interesse Turístico, e que já foi cumprido 76,23% do Plano Diretor vigente e visa com a aprovação desse novo plano alcançar o título de estância turística. É a exposição do necessário. Conclusão. O chefe do Poder Executivo, ao encaminhar o projeto, apresentou a justificativa com a exposição circunstanciada dos motivos de mérito que fundamentam a proposta. O projeto é de iniciativa privativa do senhor Prefeito Municipal. Cabe ao município a regulamentação de assuntos de interesse local, portanto, o projeto é de competência do município. Diante do exposto, entendo que foram cumpridos os dispositivos legais previstos no Regimento Interno da Casa, Lei Orgânica do Município e da Constituição Federal. Quanto à técnica legislativa, a Procuradoria Jurídica da Casa sugeriu alterações na redação original da emenda e do artigo 1º de sugestões, essas prontamente acatadas pela Comissão, por ocasião da apresentação das emendas modificativas, melhorando a redação. Decisão. Após análise em consonância com as prerrogativas dessa comissão, aliada ao fato de que é interesse uníssono de todos os vereadores de piedades que se torne instância turística. Somos pela legalidade do projeto. É o parecer. Sala das Comissões, 27 de outubro de 2021. Assinam Caio César da Silva Martori, vice-presidente e relator, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente e Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei que deve seguir o seu trâmite nesta Casa. Somos pela aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, 16 de novembro de 2021. Aparecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Turismo e Esporte. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 17 de novembro de 2021. Alexandre Pereira, presidente. Nilza Maria dos Santos, Godinho, vice-presidente. Valdinei Aparecido, Mariano Franco, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Aparecer. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 17 de novembro de 2021. Assinam Joacildo Xavier dos Santos, presidente. José Anésio Xavier Lemos, vice-presidente. E Alexandre Pereira, membro. Aparecer da Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei que deve seguir o seu trâmite nesta Casa. Sala das Comissões, 11 de novembro de 2021. Assinam Nelson Prestes de Oliveira, presidente. Joacildo Xavier dos Santos, vice-presidente. Mauro Vieira Machado, membro. Coloco em primeira discussão a emenda número 1. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação a emenda número 1. Emenda número 1, aprovada em primeiro turno por unanimidade. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação a emenda número 2. Emenda número 2, também aprovada por unanimidade. Coloco em primeira votação a emenda número 1. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação o projeto. Projeto aprovado em primeiro turno por unanimidade. O projeto e as emendas serão incluídas na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Passamos ao substitutivo do projeto de lei número 30 de 2021, de autoria do nobre vereador Alex. O projeto já foi lido, consulta os nobres pares e se dispensa a leitura do mesmo? Sim. Uma vez aceito, peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Processo número 7800 barra 2021, projeto de lei número 30 de 2021, autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva, institui campanha de check-up geral das mulheres para alerta e prevenção de todas as doenças e da outras providências. Aparecer da Comissão de Justiça e Redação. Após a análise do projeto, opinamos o sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 24 de novembro de 2021. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Caio César da Silva, amatório vice-presidente. Ivante Augusto Rodrigues, membro. Aparecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 17 de novembro de 2021. Assinam Joacildo Xavier dos Santos, presidente. José Nézio Xavier Lemos, vice-presidente. E Alexandre Pereira, membro. Aparecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Turismo e Esporte. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Aparecer. Sala das Comissões, 17 de novembro de 2021. Assinam Alexandre Pereira, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Valdinei Aparecido Mariano Franco, membro. Coloco em primeira discussão o substitutivo do projeto de lei número 30. Peço desculpa, na hora de anunciar, eu anunciei o 32, mas é o projeto 30 que está em pauta. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação o substitutivo. Substitutivo do projeto aprovado em primeiro turno. O substitutivo do projeto será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Passamos ao substitutivo ao projeto de lei número 31. O substitutivo do projeto já foi lido. Consulto os nobres para se dispenso a leitura do mesmo. Sim. Sim. Uma vez aceito, peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Processo nº 7.801-2021, Projeto-Lei nº 31-2021, Autoria do Vereador Alex Pinheiro da Silva. Altera a redação do artigo 4º da Lei nº 4.037, de 29 de outubro de 2009. Parecer. Após análise ao projeto, opinamos o sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 16 de novembro de 2021. Assinam Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Caio César da Silva Martori, vice-presidente. Ivã de Augusto Rodrigues, membro. Coloco em primeira discussão o substitutivo. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação. Substitutivo do projeto aprovado em primeiro turno por unanimidade. O substitutivo do projeto será incluído na pauta da próxima sessão. Passamos ao projeto de lei nº 32, de 2021. O projeto já foi lido, consulta os nobres pares e se dispensam a leitura do mesmo? Sim. Uma vez aceito, peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões. Projeto-Lei nº 32, de 2021, processo Câmara Municipal nº 7.803, barra 2021, autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Dispõe sobre a implantação de senhas sonoras para atendimento de pessoas com eficiência visual nas agências bancárias do município de Piedade e da outras providências. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções quanto à tramitação do projeto em lei. Sala das Comissões, 27 de outubro de 2021. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente e relatora. Caio César da Silva Martaori, vice-presidente. Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos, Transporte e Segurança Pública. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, somos pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 28 de outubro de 2021. Jefferson Donizete Cardoso, presidente. José Nézio Xavier Lemes, vice-presidente. Alex Pinheiro da Silva, membro. Coloco em primeira discussão o projeto de lei. Peço licença para tirar a máscara. Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, população presente e funcionando dessa casa, aqueles que estão nas redes sociais, e uma boa noite a todos. Faço esse projeto de lei. Peço apoio a todos os vereadores para defender essa causa de pessoas com deficiência visuais, que muitas vezes criam muitos projetos de lei, mas esquece dessas pessoas que sofrem muito com a falta de leis que os favorecem e ajudam a viver melhor em sociedade. Aos deficientes visuais, tenham meu respeito e meu apoio. E quero ressaltar aqui, presidente, que estarei cobrando aos bancos de piedade que façam cumprir essa lei. Porque muitas vezes fazemos projetos aqui para os bancos do nosso município e ficam devendo em cumprir a lei do nosso município. Obrigado, boa noite a todos. A presidência que agradece continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Projeto aprovado em primeiro turno por unanimidade. Projeto será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Passamos ao projeto de lei número 33 de 2021. Projeto também já foi lido. Consulto os nobres pares e se dispensam a leitura do mesmo. Uma vez aceito, peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões. processo número 7805 barra 2021 projeto de lei legislativo número 33 barra 2021 autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues assunto dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas escolas públicas municipais e cercanias. Parecer da comissão de justiça e redação. Relatório. O presente projeto apresentado pelo nobre vereador Vande Augusto Rodrigues dispõe sobre a obrigação da administração de promover a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas escolas públicas municipais e cercanias. em sua justificativa o nobre Edil explica que o objetivo da lei é aumentar a segurança de nossas crianças no ambiente escolar e nas áreas e nas áreas das cercanias às unidades escolares. Asevera que a implantação de sistemas de monitoramento deverá proporcionar uma maior segurança e confiança aos alunos pais e profissionais. Parecer do relator. O projeto de lei em comento até aqui percorre a tramitação prevista no regimento interno com leitura em plenário e emissão do parecer jurídico. Após a análise do projeto rapidamente constata-se que o requisito de justificativa é inquestionável. Superada esse primeiro requisito nos resta analisar os requisitos de iniciativa e competência. O projeto de lei visa a implementação de equipamentos de monitoramento das escolas. É consagrado na divisão dos poderes que o legislativo não pode criar despesas para o executivo mas isso é uma regra absoluta. Os tribunais brasileiros têm debatido essas questões e têm entendido que determinadas normas são legais do ponto de vista constitucional justamente por tratar de tema de interesse local e não dispor sobre as medidas de maior impacto da administração pública e orçamento quais sejam regime jurídico dos servidores criação de cargo plano plurianual diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais criação de estruturas e criação de despesas. Ora a dúvida pode residir nesses dois últimos itens criação de estrutura e criação de despesas mas vejamos como o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado. Ação direta de inconstitucionalidade de artigos 1º, 2º e 3º da Lei 50 de 25 de maio de 2004 do Estado do Amazonas teste de maternidade e paternidade realização gratuita efetivação do direito à assistência jurídica lei de iniciativa parlamentar que cria despesa para o Estado membro alegação da inconstitucionalidade formal não acolhida ao contrário do afirmado pelo requerente a lei atacada não cria ou não cria ou estrutura qualquer algo da administração pública local não procede alegação de que qualquer projeto de lei que cria despesas só poderá ser proposto pelo chefe do executivo as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas em inúmeros clausos do artigo 61 da constituição do Brasil matérias relativas ao funcionamento da administração pública notadamente no que se refere a servidores e órgãos do poder executivo precedentes em relação a criação de estrutura o termo deriva de órgão da administração pública e não de estrutura física entendemos que não há necessidade de criar um órgão específico para gerenciar o funcionamento das câmeras basta deixar os cargos dos servidores da escola a criação de estrutura se refere a criação de um órgão de cargos para compor essa estrutura o que não é o caso o presente projeto que prevê a obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em escolas públicas municipais e cercanias não cria ou altera a estrutura ou atribuição de órgãos da administração pública local nem trata do regime jurídico de servidores públicos dessa forma não há que se falar em vício de inconstitucionalidade formal temos aqui que destacar que a proteção ao direito da criança e do adolescente é um direito fundamental que impõe ao poder público o dever de zelar para garantir dessa proteção sendo dessa forma concorrente a todos os entes políticos que compõem a organização federativa do estado brasileiro nos termos do artigo 227 da constituição por fim como bem observado na justificativa o julgado 878.911 julgado em 29 de 9 de 2016 pelo Supremo Tribunal Federal que trata exatamente do mesmo tema é de repercussão geral ou seja cabe a mesma decisão para julgamentos de mesmo tema ratificando que a matéria pode ser de iniciativa do legislativo sem que isso represente inconstitucionalidade 3 conclusão diante do exposto entendemos que o projeto é constitucional e não tem falhas redacionais por isso opinamos pela sua aprovação é o parecer sala das comissões 2 de dezembro de 2021 assina Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva presidente Caio César da Silva Martori vice-presidente relator Ivan de Augusto Rodrigues membro parecer da comissão de educação cultura saúde assistência social turismo esporte processo 7805 barra 2021 projeto lei número 33 barra 2021 autoria vereador Ivan de Augusto Rodrigues dispõe sobre a instalação de câmaras de monitoramento de segurança nas escolas públicas municipais e cercanias parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão não há objeções ao presente projeto de lei é o parecer sala das comissões 2 de dezembro 2021 Alexandre Pereira presidente Nilza Maria dos Santos Godinho vice-presidente Valdir Aparecido Mariano Franco membro coloco em primeira discussão o projeto de lei boa noite a todos senhor presidente mesa constituída nobres pares público aqui presente servidores da casa e público que nos acompanha eu vim aqui tentar resumir o relatório que virou aparecer do nosso nobre colega Caio que eu agradeço muito para trazer porque quando a gente cria uma lei que cria uma despesa a primeira impressão que todos devem ter é que a gente está criando um gasto para o município e por isso ele é ilegal que aparenta ser uma competência privativa do prefeito aqui eu vou ler um artigo da Constituição que foi usado na decisão do STF que declarou o presente projeto de lei constitucional que é o artigo 227 da Constituição Federal é dever da família da sociedade e do Estado assegurar a criança ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida à saúde à alimentação à educação ao lazer profissionalização cultura dignidade respeito liberdade e a convivência familiar e comunitária além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência discriminação exploração violência crueldade ou opressão junto ao artigo 227 também foi usado como fundamento o artigo 24 inciso 15 e o artigo 30 inciso 1 e 2 na decisão do ministro Gilmar Mendes que foi o relator de um recurso extraordinário com agravo número 878.911 ou seja vou tentar resumir aqui para os que não são advogados esse projeto de lei já foi feito no outro município foi ajuizado a ação foi tramitando tramitando cumprindo as instâncias até que se chegou ao STF e o STF que é o nosso Supremo Tribunal Federal que é o nosso Supremo Acorte que é a corte mais alta do direito brasileiro entendeu que é constitucional o presente projeto pois como foi dito no relatório do nosso nobre colega não altera as estruturas nem de serviço público nem dos servidores e etc num primeiro momento também a gente tem pode ter impressão que a gente está gerando impacto financeiro para o município sem previsão justamente por isso o artigo 4º do meu projeto dá um prazo de 18 meses para a implantação dos sistemas ou seja se o prefeito não quiser fazer no ano que vem porque não há previsão orçamentária ele tem um orçamento do ano que vai ser feito no ano que vem para 2023 para colocar ou seja a gente consegue trazer previsibilidade também nas leis orçamentárias para não causar problema ao orçamento do município então creio que a explicação aqui esses seriam os pontos controvertidos e creio que a explicação deva ter sanado por isso peço o voto favorável dos meus nobres colegas continua em discussão senhor presidente peço a dispensa das formalidades eu gostaria de expor aqui um ponto de vista que eu acho muito importante louvo a preocupação a questão de estar do nosso vereador está preocupado com a segurança e realmente isso é muito importante não não questiono aqui a legalidade porque isso já foi demonstrado através de de pareceres e outros municípios a minha questão e o que eu venho colocar é a a instalação dessas câmeras e além do mais sob a coordenação de alguém ali da escola para ver coisa que não é não faz parte da competência da escola a escola é responsável por tudo que acontece dentro dela mas pelas cercanias não para você colocar uma câmera e apenas está lá gravando o movimento e caso aconteça alguma coisa certo isso vai ser de ótimo proveito mas entretanto as nossas equipes já são tão diminutas as nossas equipes são sobrecarregadas as nossas equipes não tem é é assim vamos dizer instrumentos tempo para ficar muitas vezes tendo que gerenciar toda a movimentação dos alunos é importante é importante mas eu acho que isso deveria ser um ato do município o executivo deveria colocar câmeras em todos os prédios públicos deveríamos estar solicitando aqui como já foi solicitado por algum vereador desculpe que eu não estou lembrada acho que foi o Xandinho o sistema de monitoramento das ruas centrais e eu estenderia para as escolas sim é de suma importância esse monitoramento fomos vítimas de vários assaltos bancos e etc o sistema de monitoramento muitas vezes ele vem para elucidar uma questão o que não pode é simplesmente instalar câmaras e deixar para a responsabilidade da escola esse monitoramento nesse sentido eu coloco que tinha que ser centralizado nós fazemos aqui essa indicação para o prefeito instalação de câmeras de entrada e saída do município exatamente como já foi feito pelo vereador Xandinho porque colocar câmeras e não ter monitoramento é uma coisa que a gente sabe que isso daí é inocuo pois não a parte eu te dou prefeita só para ficar claro eu não coloquei quem administraria porque aí sim estaremos mexendo na estrutura dos servidores e aí a competência privativa do prefeito justamente por isso eu não coloquei quem administraria essas câmaras no outro ponto aqui cumpre ressaltar que é muito importante essas gravações e caso seja necessário essas gravações Deus queira que a gente nunca precise que nunca aconteça nada com nossas crianças ou os profissionais nas cercanas da escola muito provavelmente quem vai olhar essas gravações é a polícia e não a escola então a gente está tentando trazer mais segurança que a gente tenha piscas caso aconteça alguma coisa é mas foi essa explicação que foi dada pelo próprio relator né comissão que falou sobre a estrutura que não é estrutura física e nem de pessoal mas a gente é uma preocupação e tem mais eu digo que a educação além das câmeras que eu concordo precisamos de câmeras na cidade toda nas escolas nos prédios eu estou repetindo nas entradas e saídas e etc mas as escolas precisam de muitos equipamentos instrumentos que poderão permite uma parte vereador só para me fazer um questionamento nesse projeto que falou o vereador ali ele é o seguinte que o prefeito ele vai pôr se ele tiver dinheiro se ele não tiver não vai pôr foi o que eu vi aí na na própria discurso do discussão do projeto então sei lá fazer para começar esse daí já é a prerrogativa do prefeito mesmo já colocar essa coisa não não da câmara mas eu eu sou eu sou favorável porque tem que ter mesmo o que a senhora acabou de falar que tem que ter lá uma segurança a maior que via lucro mas que que nossa mãe sei lá só 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 vendo para crer porque não é fácil você pegar um dinheiro aí e jogar em cima da da de cidade todos eles e não ter já tentaram com segurança já tentaram vigia já não tem condição então eu acho que é um negócio meio falho obrigado enfim eu só para concluir eu entendo que a lei tem que ser cumprida e tem um prazo de 18 meses para cumprir certo só para para encerrar a minha a minha fala agradeço a todos obrigada continua em discussão o projeto peço dispensa das formalidades regimentais pois já fiz o uso da palavra na sessão de hoje eu fui o relator na comissão de justiça e redação do parecer que opinou pela legalidade desse projeto eu acredito que eu posso contribuir com o debate e nós temos aqui duas ponderações né do autor do projeto da nobre vereadora Maria Vicentina obviamente eu como dei o parecer favorável e expliquei no meu parecer que a partir do momento que o Supremo declarou constitucional uma lei que era do município do Rio de Janeiro município do Rio de Janeiro é a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro colocou essa esse projeto de lei em discussão ele foi aprovado e obviamente foi questionado justamente por toda essa questão de gerar despesa para o executivo e aí uma outra discussão que a gente teve que foi relatado aqui que eu acho pertinente em relação a necessidade de instalação de câmeras no município como um todo eu concordo até o projeto do nobre vereador Alexandre foi retirado justamente porque teve parecer desfavorável mas aí como a gente já explicou aqui o Supremo ele deu uma ele decidiu sobre especificamente esse projeto de lei em relação às escolas né os argumentos foram os que o nobre vereador Vani colocou aqui defesa da criança nobres a gente tem que escolher porque governar é fazer escolhas a gente nem tem não tem orçamento para fazer tudo de uma vez só mas acredito que é a nossa missão aqui é dar um passo de cada vez e a gente precisa dar esse passo de cada vez a gente não pode dentro das limitações que nós temos orçamentárias é ah eu não posso fazer tudo então não vou fazer nada vamos fazer o que é possível dentro de um planejamento eu acredito que o planejamento é fundamental para que a gente possa atingir as metas e também o que eu sempre defendo aqui independência do legislativo o legislativo tem que ser atuante no sentido de romper tradições como eu expliquei no meu parecer existe uma cultura de que ah o legislativo não pode fazer um projeto de lei que gere despesa para o executivo isso é regra mas para toda regra existe exceção existem exceções em que a gente pode essa é uma delas mas assim quando me refiro a estrutura não é estrutura física o que a constituição não permite em relação ao projeto de lei de iniciativa do legislativo é criar estrutura no sentido ó vou criar um projeto de lei aqui nesse sentido que obrigue a prefeitura a criar uma estrutura com uma central de inteligência por exemplo aí seria ilegal essa estrutura porque aí você teria que concursar funcionários criar cargos né então estrutura não a que eu me referi não é a física exatamente é a estrutura de pessoal estrutura da administração criar ali uma nova pasta uma secretaria nova novos cargos isso realmente não é permitido não vislumbro nesse projeto que há essa necessidade mesmo porque segurança pública no município tem que ser administrado pela guarda municipal que é uma estrutura que já existe então eu defendo a aprovação desse projeto de lei peço aos nobres pares que aprovem exclusivamente claro que nós queríamos nós estamos vendo nós estamos discutindo segurança pública que tem requerimento meu na casa sobre a questão dos guardas municipais nós estamos discutindo nós estamos vendo todos os dias o quanto a segurança pública do município está sendo afetada por roubos furtos e outros crimes que a gente vê que precisam ser combatidos precisam de prevenção por falar em prevenção o simples fato de ter uma câmera vocês sabem já tem um efeito preventivo um efeito intimidatório junto a quem quer cometer os crimes e obviamente pode ser usada como foi dito aqui para elucidar as questões posteriormente com as gravações então a gente precisa sim de segurança pública no município como um todo mas a gente também nós vereadores precisamos demarcar território fazer da nossa atuação uma efetiva contribuição para a gestão do município é por isso que eu peço aprovação desse projeto de lei obrigado continua em discussão o projeto excelentíssima mesa constituída nobres pares boa noite a todos a quem nos acompanha isso aqui registrado meu boa noite projeto de lei sem sobra de dúvida é muito importante para o nosso município mas a gente também não pode esquecer como foi dito aqui da dificuldade que é monitorar tudo isso né temos que criar estruturas paralelas e como foi citado aqui o vereador Xandinho também a intenção dele do projeto de lei acho que cabe ressaltar aqui quando nós temos uma intenção de um projeto de lei ele não tem amparo legal existe a possibilidade de a gente estar fazendo uma indicação seguido de uma minuta de projeto de lei obviamente que vai ficar o critério do prefeito se ele vai fazer ou não mas a gente tem essa prerrogativa e demonstra também a vontade do vereador em atuar nesse sentido e a gente acaba não aí adentrando a questão do executivo né de que são os projetos que são possibilitados somente pelo executivo e não pelos vereadores a gente tem essa abertura passamos por momento difícil final do ano sempre é bastante complicado vou citar aqui como exemplo pela primeira vez na vida entraram na minha casa esses dias infelizmente eu tive que aumentar o gradil da minha casa coisa que nunca havia acontecido moro nessa rua há mais de 15 anos e infelizmente aconteceu não é nem pelo valor que levaram me roubaram umas máquinas umas coisas mas assim a sensação é horrível tenho duas filhas que na maioria das vezes principalmente nessa hora que eu estou na sessão de câmara elas estão sozinhas alguma vez eu tenho os compromissos e elas estão sozinhas e isso tira a paz infelizmente e a gente sabe que as escolas agora vai entrar num período né de recesso e as unidades ficarão sozinhas nem todas tem o zelador o morador alguma coisa nesse sentido e a gente sabe da quantidade de furto que acontece nas escolas e também nas residências as famosas saídinhas de natal né não digo todos mas uma boa parte ele vem pra rua e acaba aí cometendo os delitos infelizmente então a gente tem aí o nosso município vem sofrendo com isso né a gente precisa urgente de um aumento de efetivo né na questão da guarda municipal e pra minha surpresa eu já tô assombrado nem consigo dormir direito acordei por volta de uma e meia da manhã quinta-feira da semana passada e eu vi a giroflex da viatura da polícia no meu portão falei só o que falta ter alguém entrando de novo acordei assustado a hora que saí não consegui abordar a polícia liguei o 90 pra minha surpresa o nosso 90 não cai mais aqui em piedade é basicamente como é o SAMU hoje a gente liga cai numa central quem me atendeu foi Sorocaba e você tem que dar inúmeras informações os guardas os policiais daquela noite foram bastante solícitos eu liguei informei falei o que havia acontecido e pedi pra que eles se pudesse voltar até a minha casa pra explicar o que aconteceu que eu não sabia demorou aí uns 15 20 minutos eles voltaram e falaram que eles seguiram um carro que vinha da direção dos cutianos e ocorreu o que abordou bem na frente da minha casa esse foi o acontecido mas então a gente vê a gente tem aí um aparelho de celular tem uma internet boa a gente tem as informações pra passar mas eu penso o munícipe lá na zona rural caso aconteça alguma coisa a dificuldade que está então cada vez está se distanciando da população também essa questão da segurança assim foi com as companhias com a Electro como já citei aqui outras vezes o SAMU o SAMU tem que ser quase um médico pra você conseguir explicar o que está acontecendo porque pelo motivo dos trotes enfim eles vêm fechando o cerco e agora pra mim a surpresa a polícia também é dessa forma e a questão das câmeras não é tão simples você não vai ter 100% a precisão do horário que foi invadido e tudo mais e por incrível que pareça eu acompanhei umas duas três até hoje parece que justo naquele momento onde vai fragar o sistema não funciona tem as quedas de energia tem as quedas da internet enfim então pra você conseguir descobrir ter uma imagem nítida tem que ser um sistema muito bom muito bom o que mais funcionava no nosso município eram os radares que a gente tinha nas rodovias que além de fragrar o excesso de velocidade ele também tem um sistema ali de filmagem né alguns crimes foram descobertos através desses radares então que seja um sistema que venha mas que seja um sistema permite uma parte pois não só pra contribuir hoje nós temos um serviço no município que é os radares acho que quatro radares móveis nós temos só no município que passam de 20 mil reais contrato né foi feito um orçamento pelo município pra o aumento de 30 câmeras e 10 radares móveis mais o processamento de multa e mais uma central isso passou de 140 mil reais óbvio que não foi não foi feito o projeto além do mais não compensa pro município hoje comprar equipamento tem que ser alugado porque a tecnologia hoje muda muito então se compra acontece o que já aconteceu no município nós temos várias câmeras na cidade nenhuma funciona mais estão né atrasadas deterioradas então não compensa compra do equipamento precisa ser uma empresa terceirizada que preste serviço como a central enfim então realmente é bem complexo essa situação no município obrigado pela contribuição novo vereador é isso né sou favorável ao projeto também mas a gente não pode deixar de enxergar a dificuldade que é ter esse projeto em prática obrigado o projeto continua em discussão não havendo quem queira discutir coloco em primeira votação o projeto projeto aprovado em primeiro turno por unanimidade o projeto será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação não havendo projetos em pauta não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal essa presidência declara encerrada a presença de sessão agradecendo a todos não havendo